Música Sangrou terra coberta de flores Onde o som brilha nos matagás Recebendo do mar brisa mansa Com refluxo equatorial Volto das paradas de vapores Que trafegam rio abaixo, rio arriba Auxiliando na sua independência Recebe tropas no baixo Parnaíba Canoeira abismado no leve Para ver brigadima ruas Dessa pátria de amor que se planta No sabor do progresso e da paz Volto das paradas de vapores Que trafegam rio abaixo, rio arriba Auxiliando na sua independência Recebe tropas no baixo Parnaíba Traz o simbolo de suas florestas Balançando os seus palmeiras Na riqueza na riqueza Na riqueza de grandes reservas São produtos no baixo Parnaíba São produtos de carna ou mais Que trafegam rio abaixo, rio abaixo, rio abaixo Sente ao peito o amor juvenil E a sua independência Recebe tropas no baixo Parnaíba Recebe tropas no baixo Parnaíba Parnaíba